E que tal adicionar à nossa história um bocadinho de música? Não é muito difícil. Como é que fazemos isso? Bem, em primeiro lugar, precisamos ter um ficheiro musical. Um MP3, um WMA, um MP4, etc. A melhor forma que temos para poder obter ficheiros de música que sejam gratuitos e sejam obtidos de forma legal, aquelas que sacam do YouTube não são legais, é pesquisar na internet por arquivos de música gratuita que partilhem os seus recursos no formato Creative Commons. Este que está aqui, o Free Music Archive, foi aquilo que eu usei para ir buscar o clipe de som que vocês vão ouvir na história. Volto aqui aos secretos. E então, como é que eu posso ter uma música e ter efeitos sonoros e outros efeitos similares? na minha história. É muito simples. Venho aqui ao separador som. Vão a ver. Clico nele. E vou escolher a opção toca o som. Às vezes aparece aqui já um som já pré-definido, mas eu não tenho aqui nenhum. E reparem, onde é que eu estou a editar a opção do som? Não estou no gato. Não estou no robô. Estou sim no palco. Eu estou a usar o palco para controlar este som. Agora, como é que eu coloco o som que eu preciso? Venho ao separador sons. E neste momento vejo que não está aqui nenhum som atribuído. Então, venho até aqui abaixo. Está aqui o botãozinho do escolher o som. E tenho vários. Posso procurar na biblioteca do Scratus. Posso gravar o meu próprio som. Posso escolher um som aleatório. Mas eu não quero nada disto. Eu quero colocar uma música que eu já procurei na internet e já descarreguei. Então, vem a opção carregar som. Quando descarregamos um ficheiro na internet, a menos que nós tenhamos definido qual é que é a pasta de descarregamento, para o ambiente de trabalho ou para outras pastas, geralmente esse ficheiro está numa pasta do Windows chamada transferências. Por isso, basta-me ir às transferências e ir buscar o ficheiro que eu já tinha descarregado. Vou clicar em Abrir. O Scratus vai importar este meu som. Cá está ele. Isto que estão a ver aqui, estes altos e baixos, estão zigzagueantes, são os chamados picos da onda sonora. Posso fazer aqui uma antevisão, posso fazer aqui umas pequenas edições, acelerar, cortar uma parte do som, inverter, etc. O que não quer dizer que não experimentem. Vou voltar ao separador código. E agora, no bloco do som, vou escolher que som vai estar a tocar. E vou ligar isto ao bloco quando clicar a bandeira verde. fui buscar um antes. Se eu não mandar parar o som, ele vai sempre estar a tocar mesmo quando a história termina. Então, vamos fazer uma coisa. Reparem que o que termina a história é a mensagem número 4, que é enviada pelo gato. então, eu venho ao meu palco e venho ver o que é que acontece quando o palco recebe a mensagem 4. Eu já alterei um bocadinho o código do último vídeo. No último vídeo, estava só mudar o cenário. Eu fiz mais umas coisinhas. Coloquei aqui um espera e depois mais um mudar o cenário para mudar para o cenário inicial. Para acabar a história e voltar a ver o subtítulo. Agora, eu vou fazer aqui uma coisa que é vou arrastar o bloco para todos os sons e vou colocá-lo onde? No quando receberes a mensagem 4. O que é que vai acontecer? Quando o gato emite a mensagem 4, o programa sabe que a história acabou. Então, muda para o cenário que diz fim e acaba a música. Espera um segundo e volta para o ecrã principal. Vamos testar? Então, bandeira verde. E pronto. Muito curtinho, eu sei. Aposto que vocês vão fazer coisas bem mais giras. Só dois pequenos pormenores. repararam que o gato e o robô já têm comportamentos mais avançados. Como é que eles foram feitos? Não vou mostrar. Vou só mostrar-vos o código que estive aqui a mexer para vos dar a dica. Com o robô aproveitámos as várias deixas para que o robô tivesse diferentes trajes. Isto se faz com na aparência o bloco muda o teu traje que podemos inserir onde quisermos e depois alterar para os trajes. Como é que sabemos a que traje corresponde estes nomes? No separador trajes do personagem consegues ver isso. Já com o gato foi um bocadinho mais complicado. A ideia era colocar o gato a andar até encontrar o robô. Então para isso o que é que fizemos? Usámos a mensagem que inicia a história colocámos dentro do ciclo repete para sempre a seguinte condição o gato vai repetir até um certo momento uma ação que é mudar de trás e mudando de trás faz o efeito de estar a andar. Qual é que é a condição? A condição é que ele vai andar sempre até ao momento em que o x da sua posição seja igual a 21 e as coordenadas y da sua posição sejam iguais a menos 24. Porquê estes valores estão aqui? 21 e menos 24. Reparem quando eu o mando deslizar pela primeira vez para se encontrar com o robô quais são as posições x e y? o x tem o valor 21 e o y tem o valor menos 24. O que é que eu disse ao gato? Para fingir que anda até chegar a este ponto x e a este ponto y. Parece difícil? Podem arriscar. O que é que eu disse E o que é que eu disse